Diga Interior, oferecimento Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Baixe o seu celular. Valorize imóveis, venda, locação e administração. Imóvel só valoriza. E vivem de moda masculina e feminina. Grandes marcas com preço justo. Muito bom dia. Começa mais um Diga Interior nesta manhã de sábado, dia 3 de abril, véspera da Páscoa. Então, aproveitando, desejo a todos uma ótima Páscoa, uma feliz Páscoa e com uma notícia não muito boa. Nós estamos atravessando um período superior a um ano dessa pandemia. Então, por um ano, um pouquinho mais, o brasileiro tem sofrido muito. E nós temos que lamentar a tragédia que foi a Covid-19 com esses números alarmantes. E, diante disso, eu gostaria de fazer um resumo do que foi essa pandemia, das medidas que eu entendo que foram eficazes e das medidas que somente trouxeram mais transtornos ao brasileiro. Por exemplo, quando a gente fala desses decretos municipais e estaduais, eles foram totalmente na contramão do primeiro decreto emergencial do governo federal, que se tratava de um decreto para cuidar da quarentena, para cuidar de bagagem, de transporte, dando a emergência, podendo o quê? Separar doentes e pessoas com comorbidade, que seria um decreto voltado para o isolamento vertical. E o que nós tivemos na prática foram decretos estaduais e municipais, já voltados para o isolamento horizontal, que retirou direitos constitucionais, direitos individuais, garantias individuais, protegidas pela Constituição Federal. E, nesse sentido, quem é o órgão responsável para zelar da Constituição Federal, se não o STF, o Supremo Tribunal Federal? E quando o Supremo Tribunal Federal desautoriza a própria Constituição e permite a validade, que permite a eficácia dos decretos municipais e estaduais que ferem por completo a Constituição, fica difícil organizar, fica difícil para o Ministério da Saúde, fica difícil para o governo central enfrentar a pandemia como deveria ter sido enfrentado, com o isolamento vertical desde o princípio. Porque não resta dúvida de que a economia brasileira, a economia nossa aqui do interior de São Paulo, sofreu demais e nós não sabemos até quando vai sofrer. Aumentou o número de desempregados, aumentou o número de pessoas que têm necessidade. Porque eu até entendo você que está em casa e acha e pensa que não pode sair para trabalhar, que tem que ficar em casa, que se sair o vírus vai pegar. Gente, já dissemos isso aqui, não é bem assim. O vírus, ele é contagiante, ele é perigoso, mas os números não mostraram, não mostram isso. Porque eu destaquei no sábado passado, aqueles trabalhadores essenciais que não morreram, que estão lá com o trabalho essencial e que o trabalho continua. E eu esqueci de falar de uma classe de trabalhadores que foi importantíssimo e que eu não soube de nenhum óbito, graças a Deus, que são os coletores de lixo. Imagine você que defende aí o Fica em Casa, se não tivesse lá o coletor de lixo para pegar o lixo que você coloca ali na sua lixeira na porta. Olha só que transtorno que seria. Você, cidadão de bem, não fica em casa, vindo tudo pelo iFood, Selfood, e aí chega, não tem o lixeiro para levar embora. Ora, então, eu quero fazer essa consideração e parabenizar os coletores de lixo que trabalharam arduamente nessa pandemia, como todos os outros trabalhos essenciais. E questão de essencial também é uma situação que a gente precisa analisar. Porque o que é essencial? O que é essencial? O que é essencial? Estou perguntando a você que está em casa. O coletor de lixo para tirar seu lixo, o médico, a enfermeira, para te atender lá, o cara que faz a comida, o cara do supermercado, é essencial? Essencial, na minha opinião, é todo o trabalho lícito que se presta a um cidadão de bem, a um pai de família levar o pão para casa. E tem pessoas que não podem ficar em casa. Não são como os artistas, não são como os muitos podem ficar em casa e ficar brincando com a criança. Ah, vou assistir filme na Netflix. E aí, com a geladeira vazia, o cara tem que sair de manhã para conseguir comer à tarde. O cara tem que levar a comida para casa. Então, esse um ano de pandemia, o que a gente pode destacar é que esses decretos inconstitucionais de prefeitos e de governadores, eles destruíram a economia. Acabaram com a economia e colocaram em risco a vida do cidadão de bem, a vida daquele pai de família, chefe de família, que tem que levar comida para casa. Pense nisso e a gente volta daqui a pouquinho continuando com esse assunto sobre a importância do trabalho, sobre a importância de se enfrentar uma pandemia de forma a não comprometer o sustento do trabalhador. Não saia daí, a gente volta já. Olá, pessoal. Eu sou o Dora Tede, sem me contar uma grande novidade para vocês, que acabou de chegar em Mirassol. É a imunidade que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai atender a domicílio, empresas de escola e até a casa de repouso. E aí, está esperando o quê? Venha simulizar na imunidade. Eu quero falar um pouquinho do Tomóvel. O que é o Tomóvel? É o novo aplicativo de transporte urbano. O Tomóvel você baixa no celular, chama o carro e com uma vantagem, você economiza. Economize nas corridas, se locomova pelo Tomóvel e gaste menos dinheiro, faça economia. E você, que é motorista de aplicativo e quer um novo aplicativo, um aplicativo que tem a menor taxa do mercado, você, motorista, deve se cadastrar no Tomóvel. E para tanto, basta você baixar Tomóvel Motorista e fazer ali todo o seu cadastro. Atenção, motoristas de aplicativo de Arassatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. O Tomóvel está aberto o cadastro nestas três cidades do interior de São Paulo. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano do interior de São Paulo. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize Imóveis. Fale com o de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Estamos de volta e além de prefeitos e governadores que baixaram esses decretos que a gente questiona tanto aqui, que dizem que não podem ser, que eu já disse no passado, vou repetir, que eu gostaria de acreditar que o STF, quando disse, olha, prefeitos e governadores, tem sim, podem fazer, mas façam, mas que não fira a Constituição, que não venha ferir a Constituição. porque senão é inconstitucional e aí não pode ser feito. E nessa onda de prefeito e governador, eu quero falar de uma outra figura que, meu Deus do céu, síndicos. O que teve de síndicos ou de síndico que baixou lá dentro do condomínio coisas absurdas. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, teve condomínio que está proibido a mudança. Nesse período de lockdown, que não impedia transporte de carga, isso, aquilo, a pessoa não pôde mudar. Ou seja, prejudicou uma trabalhadora, prejudicou um trabalhador que alugou o outro imóvel, está pagando o aluguel no outro imóvel ou financiou o imóvel, está pagando o aluguel lá no imóvel novo e não consegue se mudar do imóvel porque o síndico não permitiu. O síndico não permitiu. Restringiu lá a área comum, restringiu tudo. Além de tudo isso, não permitiu que as pessoas se mudassem, que o morador mudasse de casa. Aí o morador que não pôde mudar, ele teve que pagar o aluguel e o condomínio dos dois imóveis. Está certo isso? O que tem o cidadão mudar? É direito. Então, esses direitos constitucionais, eles foram violados não só por governadores e por prefeitos, como também pelos síndicos. Nada contra o síndico, eu sei que geralmente é aquele cara mais... Bom, deixa pra lá. Mas, não faça isso, não prejudique. E aí, eu sei de casos que aí tem um vizinho que liga e fala, ó, está descendo coisa no elevador. Pá, francamente, o que nós estamos vivendo? agora, e aí vem a imprensa e o modo geral, não estou criticando, porque a gente faz parte da imprensa, e vem e desce o porrete no governo federal como não fez nada. Ah, como não fez nada, como não fez nada, como não fez nada, que é genocida. Absurdo falar isso. Ah, francamente, né, é demais. Porque o governo federal, não estou aqui para defender governo federal nem estadual, mas a verdade tem que ser dita. O governo federal, logo em fevereiro, decretou lá o decreto emergencial em fevereiro, antes do carnaval. Antes do carnaval. Um decreto que foi desprezado por todos. Depois, fez, repatriou os brasileiros que estavam, os brasileiros que estavam no exterior, que lá sem conseguir pegar voo, porque veio essa pandemia, aí teve restrição de voo, fronteiras fechadas, e aí ficaram um monte de brasileiros lá. Aí o governo federal foi lá, avião fretado, avião da Força Aérea, trouxe todos esses brasileiros de volta. Com o slogan, ninguém fica para trás. Com muita dificuldade foi feito isso. Pouco destaque na imprensa, na grande imprensa. Por quê? Porque parece que se meter o pau vende mais. E não é assim que a gente quer viver. A gente quer... Olha, nós somos brasileiros. Nós temos que reconhecer o esforço do governo. Nós temos que reconhecer a grandeza do nosso país. Aí vem gente que fala assim, ai, demorou para comprar vacina. Meu Deus do céu! Como demorou para comprar vacina? Logo no começo, já fez-se um investimento lá em Oxford para desenvolver a vacina da AstraZeneca junto com a Universidade de Oxford. Logo em agosto do ano passado. Assim que, muito antes de ter alguma vacina aprovada. Tão logo aprovou a emergencial na Anvisa, já começou a vacinar o povo todo. O Brasil é o quinto país em números absolutos de vacinação hoje. Tem 19 milhões de brasileiros vacinados. Eu gostaria de dar esses números aqui da vacina para a gente poder pautar que não é só falar mal, tem que saber reconhecer. Ó, os Estados Unidos vacinou 150 milhões de pessoas até agora. A China, 119 milhões e quero falar, a China, economia que não parou. Lançou o vírus no mundo aí e lá não parou. A produção, a balança comercial chinesa está fantástica. A China vai crescer, sei lá quantos por cento. E nós, países capitalistas, sofrendo com essa pandemia por conta do fique em casa. E por conta do vírus, obviamente. eu não estou dizendo que o vírus não é perigoso, não é isso. Mas eu quero destacar que a China vacinou 119 milhões de pessoas. A Índia, 65 milhões. O Reino Unido, 35 milhões. E o Brasil, 19 milhões. Vejam, nós estamos à frente de países como Alemanha, Itália, França, Japão, Argentina, México, Canadá. nós vacinamos 19 milhões e o nosso país, ele tem dimensão continental, ele é extenso, ele é grande. E nós dependemos de comprar vacina como o mundo todo quer comprar vacina. Então, quantos laboratórios desenvolvendo vacina? No Brasil, já são cinco aprovadas de forma emergencial. Aí, eu vi muito nas redes sociais e no grupo de amigos dizendo o seguinte, a Pfizer quis vender a vacina e o Brasil não quis comprar. mas a vacina da Pfizer é uma vacina complicada, menos 70 graus, uma logística mais difícil e uma vacina também que dependia de aprovação da Anvisa, não dá para você colocar, apostar em todas as fichas. Então, eu quero parabenizar o Butantan pela Coronavac, quero parabenizar a Fiocruz pela produção da vacina AstraZeneca, Oxford, porque é uma produção invejável de vacinas no Brasil. E eu quero parabenizar, ao contrário de muitos, eu quero parabenizar a atuação do Brasil frente a essa pandemia com relação à produção de vacinas. Está de parabéns, sim. Agora, falar mal é muito fácil. E lá, só falar mal é muito fácil. Tem que reconhecer o esforço que foi feito e o empenho e o orgulho de ser brasileiro diante de uma situação que afetou o mundo todo. Não é só aqui, não. É no mundo todo. Então, eu tenho orgulho de ser brasileiro e fico feliz das ações que foram feitas frente a essa pandemia. Aí, a gente vai dizer, é, mas morreu muita gente. Sim, morreu muita gente. Eu lamento cada morte. No Brasil, foram 322 mortes até hoje. Vou dar os números de um ano de pandemia. Mortes, 322 mil. casos registrados de Covid no Brasil, 12 milhões e 700 mil. Recuperados, 11 milhões e 200 mil. Vacinados, 19 milhões de pessoas vacinadas. Vacinas já distribuídas aos estados, 35 milhões de vacinas. Então, você veja, nós temos 35 milhões de vacinas já distribuídas e aplicados, 19 milhões de vacinas. a gente vai para o intervalinho e nós voltamos rapidinho. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noidada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, submetida para o seu espaço e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Valorize imóveis. Fale com um de nossos corretores. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Olá, pessoal. Eu sou o DoraTD e vou me contar uma grande novidade para vocês que acabou de chegar em Mirassol. É a Imunise que chegou em todos os tipos de vacina para todas as idades. Além disso, ela vai vender a domicílio, empresa de escola e até casa de repouso. E aí, tá esperando o quê? Venha se imunizar na Imunise. Estamos de volta e eu quero falar uma coisa importante. A expectativa nossa do Brasil é de vacinar a partir de agora, poucos dias, um milhão de pessoas por dia. É muita gente. E aí, tomara Deus que vacine logo esse povo, o nosso povo, para que as pessoas possam trabalhar e tentar se recuperar. Porque o comerciante sofreu demais. O comerciante, aquele que gera emprego, sofreu demais. O trabalhador autônomo está sofrendo muito. porque a coisa chega numa hora, acaba a reserva financeira e a coisa pega. E sobre essa questão da coisa pegar, eu quero chamar a atenção do seguinte, leitos que foram criados. O que eu pude perceber e que dá para ver é o seguinte, que fala muito assim, ah, vamos destinar tantos leitos para a Covid-19. Eu não quero saber quantos leitos foram destinados. Eu queria saber quantos leitos existiam antes da Covid, quantos leitos foram criados, novos, não destinados. Aí destina-se, digamos, o hospital tem lá 30 leitos, ele deixa 10 para a Covid e 20 para o procedimento normal. Aí precisa criar leito, ele não cria mais leito, ele pega 20, 20, aí destina-se mais 10, aí fala assim, ah, abriu-se 10 leitos novos. Espera aí, isso não é abrir leito novo ou leitos novos, isto é você pegar o que tem e vai destinando e conforme vai aumentando o número, você aumenta a destinação de leitos da Covid. Essa conta, para mim, não fecha. Agora, não estou fazendo acusação, estou dizendo que eu gostaria de entender como estão sendo apurados essas questões no leito. Não é papel meu, isso é papel das autoridades que têm aí a obrigação de conferir contas públicas, auditar, enfim, não é minha obrigação. Mas o que a população gostaria de saber é quantos leitos novos foram criados. Tipo assim, em São José do Rio Preto, em Prudente, existiam 50 leitos de UTI e foram criados no período da pandemia com o dinheiro que veio do governo federal, mais 50 leitos. Agora, de 50 que existia, passou a ter 100 leitos. Essa conta que a população precisa ver. Por quê? Nós sabemos que os hospitais de campanha foram abertos, foram pouco utilizados, alguns e alguns estados sequer funcionaram e foram desmontados e o dinheiro foi gasto. Mas nós também sabemos que as contas dos governos municipais e estaduais pós-pandemia apresentaram o superávit, fecharam o ano de 2020 com um recorde, desde sei lá que ano que não era tão bom assim. Então, precisa verificar se o dinheiro que veio do governo federal destinados para a pandemia foram de fato usados na pandemia e eu acho que uma boa forma de se apurar é saber essa questão dos leitos como eu coloquei. Bom, falado dos leitos, falado de recuperados e eu gostaria agora de colocar um vídeo do ministro Onyx Lorenzoni que vai, que foi agora atual, que vai demonstrar um pouco do que eu estou falando sobre as ações do governo federal. Vamos assistir a esse vídeo rapidinho e a gente volta para encerrar o programa. Muito importante chegar no dia de hoje porque o presidente Bolsonaro foi o primeiro líder mundial em março do ano passado a dizer que precisávamos cuidar da vida e dos empregos. E a partir daí, presidente, nós cuidamos com toda a equipe de ministros coordenada pelo ministro Braga Neto que o Brasil em poucos dias vai estar produzindo vacina para o coronavírus da célula mãe até a aplicação no cidadão e na cidadã em qualquer lugar do Brasil. Dentro de pouco tempo, pelo esforço do Ministério de Ciência e Tecnologia, o Brasil terá uma vacina 100% brasileira. Enquanto a extrema imprensa agredia o governo, enquanto a extrema imprensa desprestigiava as palavras que conduziam o Brasil naquele momento, a sua equipe trabalhava, presidente, para fazer entregas para quem verdadeiramente importa, ministro André, que é o cidadão e a cidadã brasileira. Aí, presidente, mandam fazer o lockdown, jogam policiais contra cidadãos, cidadãos que clamam pelo direito constitucional de ir e vir, pelo direito constitucional de poder trabalhar, ministro Paulo Guedes. Que país nós estamos? Será que não se pode pensar de que 400 clientes ou 200 clientes concentrados em 5 horas de atendimento são 40 clientes dentro de uma loja? Quem sabe, se tiver 10 horas de atendimento, não serão 20 clientes? E é muito mais fácil fazer o distanciamento social que é preconizado. Estávamos certos, Carlos da Costa, lá no escritório do ministro Paulo Guedes, quando escrevemos, o título será o caminho para a prosperidade e o governo será constitucional. E esse é o presidente, o presidente Jair Bolsonaro, que joga dentro das quatro linhas. Quem não quer jogar dentro das quatro linhas são outras pessoas, não ele. Eu vi em Taguatinga os lugares eram escolhidos para entrar aleatoriamente. a conversa como tem que ser com o presidente que quer servir o seu país era de um ser humano para outro ser humano. Não estava ali o presidente, estava o ser humano Jair Bolsonaro que queria entender o drama vivido pelo manicure, o drama vivido pela mãe, o drama vivido pelo pai que teve que fechar o seu negócio e tentou fazer um bico fazendo uma mudança, presidente, para ganhar 50 reais para levar de comida para aquelas duas crianças que estavam naquela casa. Ele vai atrás do Brasil real. Portanto, presidente, fique tranquilo, o povo brasileiro sabe que o presidente do nosso país é rigorosamente constitucional, é rigorosamente eficiente o seu governo e é rigorosamente fraterno. e aquela fraternidade que o senhor recolheu das pessoas lá no Chaparral que o senhor poderia recolher em qualquer associação empresarial brasileira é a mesma que o povo brasileiro sabe em quem confiar. O senhor é o líder. O senhor é o homem que conduz essa nação e o senhor foi escolhido pelo coração que o senhor tem. E só para a imprensa não esquecer é o 27º caminhando para o 28º mês de um governo sem corrupção. De um governo que serve ao Brasil. Aquele outro que está por aí é aquele que se serviu da vida dos brasileiros. Esse não é o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é o que serve e transforma o povo brasileiro. Muito obrigado. Vocês viram? Não é só eu que penso dessa forma. o ministro também fez uma fala que eu quero aplaudir quero parabenizar e quero cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro porque de fato o presidente que vai às ruas o presidente que está em contato com a população que entra numa casa que para de surpresa que entra na casa toma café é a simplicidade. O Brasil precisa disso. Então isso demonstra essa atitude do presidente da república de tomar essas medidas que nós elogiamos aqui e ainda esse contato com o povo isso mostra um presidente de fato constitucional e é o que nós esperamos dos demais poderes da república que todos sejam constitucional. Quero destacar a fala do ministro quando ele disse do horário tem que ampliar o horário sempre defendemos isso se você não quer aglomerar não faça restrições amplie o horário não fizeram fizeram o que? tiraram os direitos constitucionais reduziram restringiram isso aglomera conduta não inteligente medidas não inteligentes sobre essa questão de colocar polícia militar contra trabalhador tivemos aquela tragédia na Bahia o policial militar não quer fazer isso eu conheço eu sou advogado eu destaco parabenizo a polícia militar no combate ao crime agora a polícia militar ir lá prender trabalhador trabalhador tendo que cortar o cabelo ou sei lá o que como se tivesse indo comprar droga pelo amor de Deus nós somos uma sociedade livre o Brasil tem uma constituição que deve ser preservada por cada autoridade e por cada cidadão quero parabenizar aos brasileiros que não admitiram que não aceitaram esses decretos inconstitucionais e que fizeram valer o seu direito de ir e vir porque como eu já disse governo de Sergipe eu falei aqui daqui a pouco vão proibir de casar e tal Sergipe governador de Sergipe já decretou lá que pode tomar propriedade privada móvel ou imóvel então isso precisa dar um basta em um ano de pandemia com medidas que nada resolveram ou que pouco resolveram somente trouxeram uma instabilidade constitucional no país o Diga Interior fica por aqui quero parabenizar o governo federal e parabenizar você cidadão brasileiro você que é trabalhador você que é empresário você que é um comerciante por essa luta que nós estamos passando e vamos ficar firmes vamos enfrentar esse vírus vamos superar a crise e fazer o nosso país crescer novamente tanto como país e nós como cidadão um grande abraço a todos uma ótima páscoa uma boa semana Diga Interior